Como adicionar uma voz sintética, uma narração, dentro do Canva? Exatamente como essa que você vai ouvir agora. Que tal uma aula avançada de Canva, hein? Aprenda a fazer esta arte esportiva. Aula totalmente gratuita e disponível no YouTube. Só clicar no link abaixo e ótima aula. Bem legal, né? Uma narração que você não precisa gravar nem sua voz. Basta pegar um texto, converter em narração e depois você fazer um upload para dentro do Canva. Quer descobrir como é que eu fiz isso? Então fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro. Fala aí, designers e amantes do design. Tudo bem com vocês? Daqui Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico. A aula de hoje é uma dica rápida para aqueles que têm dúvida de como é que eu coloco a voz da Azuri, a voz sintética, a voz de inteligência artificial, onde eu converti o texto e narração dentro do Canva. E de quebra, ainda vou ensinar como é que você adiciona a trilha sonora. Também uma dúvida comum de alguns alunos. E como se trata de uma dica especial, que tal você também me deixar algo especial? Deixe seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Considere se tornar um membro para ter acesso a conteúdos e benefícios exclusivos. A partir de R$2,99, um valor pequenininho para você, mas que ajuda o canal pra caramba. Gratidão imensa por você fazer parte de todo esse projeto. E sem mais delongas, vamos para frente ao computador, que eu vou te mostrar como é que você faz isso dentro do Canva. Antes de mais nada, é óbvio que você vai precisar de um projetinho para você inserir o seu vídeo dentro do Canva. De preferência, em formato de vídeo, para você ter controles melhores em relação ao corte da narração que você for inserir no seu trabalho. Então aqui eu estou com aquele projeto que eu mostrei para você no início dessa aula. Vou dar um play aqui só para você ver. Então aqui tem essa animação, esse story animado criado totalmente dentro do Canva. O objetivo dessa aula não é ensinar você a fazer isso. Mas se você gostar bastante dessa aula e você quiser que eu ensino, basta você descer nos comentários. Rodrigo, ensina a fazer essa arte que aí eu trago em uma próxima aula. E só para deixar claro, tá? Aqui eu estou ensinando utilizando o Canva Pro, mas isso não quer dizer que você não consiga utilizando o Canva gratuito, tá? Eu já testei e funciona também no Canva gratuito que eu vou te ensinar. Só que, impreterivelmente, o seu projeto precisa ser um projeto de vídeo. Não basta simplesmente vir aqui e criar um design e você pegar um formato para a história do Instagram. Não é assim que funciona. O seu projeto precisa ser iniciado aqui, nesse campo. Quando você clica aqui em vídeo, no caso especificamente eu estou utilizando o formato de story para o Instagram, então eu clicaria aqui e ele vai criar esse formato em branco. Então aqui você consegue controlar e fazer tudo aquilo que eu vou ensinar a partir de agora. Eu não vou me aprofundar como é que funciona a edição de vídeo aqui no Canva, pois não é assunto para essa aula. Bom, depois que você já tem o seu projeto e você quer inserir aquela narração, primeiro você vai precisar ter um texto, um roteirinho para você converter esse texto em voz narrada. Então aqui eu já tenho esse texto que eu havia criado para essa aula. Daí eu vim aqui na Microsoft Azure, eu colei esse texto aqui e eu escolhi a voz da Francisca para ser a narração desse vídeo. Olha só, eu vou clicar aqui em Reproduzir. Beleza, é essa a voz que eu quero para a narração, então eu vou vir aqui na extensão do Google Chrome Speech e Text, clico em Capture Audio para começar a gravação, clico em Reproduzir. Finalizou, volto aqui na extensão e clico em Stop and Save Audio. E agora basta salvar esta extensão, esse arquivo aqui no meu computador, clico em Save Audio. Vou na pasta onde eu quero salvar esse arquivo, renomei esse arquivo, aqui eu coloquei como V2, eu já havia feito a versão 1, clico em Salvar. Acesso meus arquivos e vou abrir para ver como é que ficou essa narração, olha só. Beleza, perfeito, essa é a narração que a gente vai importar lá para o Canva. Eu não vou me aprofundar como funciona a Microsoft Azure, mas se você quiser aprender como essa ferramenta funciona e como é que você salva esse áudio, eu tenho essa aula aqui no canal onde eu ensino passo a passo tudo o que você precisa fazer. Basta você clicar no card que está aparecendo em cima ou no link na descrição. E uma dica, caso aconteça o erro da gravação e ficar mudo, atualize a página onde você está colocando o seu texto dentro da Azure. Basta dar um F5 e inserir o texto novamente e o erro acaba. Bom, de volta aqui no Canva, venho aqui em Uploads e vou fazer o upload do áudio que eu acabei de gravar. Então seleciono a narração 02 aqui, clico em Abrir e agudo o carregamento para dentro do Canva. O objetivo aqui é criar esse vídeo como se fosse um formato para Store do Instagram. E geralmente um Store do Instagram dura 15 segundos. Como você pode ver aqui, esse projeto está com 20 segundos, mas já já nós vamos ajustar tudo isso. Agora aqui uma dica para facilitar você trabalhar com o corte desse áudio dentro do Canva. Aqui eu já tenho as páginas criadas para essa animação. Depois, no final, eu vou ajustar o tempo delas. O que eu sugiro é que você adicione uma nova página. E nessa página aqui você amplia bastante o tempo, apenas para você utilizar como referência para você importar o áudio e fazer o corte aqui. Então essa página aqui está com 5 segundos e eu vou aumentar para 20 segundos, que eu acho que é o tempo suficiente do áudio que eu acabei de gravar. Dou Enter. Então agora eu tenho 20 segundos nessa página. Volta a agulha aqui para o início dessa página, venho aqui na área de uploads, dou um clique em cima da narração que eu acabei de fazer o upload e ele vai ser inserido aqui no Canva. Toda trilha de áudio, entre o início e o final de uma frase, tem um espaço de silêncio. São nesses espaços que a gente vai cortar o áudio para colocar o áudio, ou a frase específica, para cada parte da animação do nosso projeto. Então aqui eu vou separar a primeira frase, então eu vou pegar aqui na alça lateral esquerda dessa minha trilha, vou levar até o início da gravação. E vou pegar a alça direita e vou cortar até o final dessa primeira frase, aproximadamente aqui, da narração separada. Então agora eu vou pegar ela e vou arrastar aqui para a nossa primeira animação, bem aqui. Clico novamente nessa página em branco, coloco a agulha aqui no início e vou clicar novamente em cima da narração. E agora eu vou selecionar o segundo trecho, a alça lateral esquerda até o início da segunda frase, a alça lateral direita até o final da segunda frase. Novamente arrasto esse trecho aqui para o meu segundo slide. Novamente na página em branco, novamente em cima da narração, novamente o corte agora para a terceira frase, novamente o corte para o final da terceira frase. E novamente arrasto esse trecho para o nosso terceiro slide. E por fim, clico novamente na última página, clico novamente na narração e agora eu vou separar apenas o último trecho da nossa narração. Feito isso, arrasto ele aqui para o último slide e posso deletar essa última página em branco. E agora é só organizar o tempo desses slides em relação à nossa gravação, para totalizar os 15 segundos. Aqui no primeiro trecho, eu acredito que 3 segundos já é o suficiente, então com ele selecionado eu venho aqui em cima e coloco 3 segundos. Se a gente olhar aqui embaixo a narração, coube certinho a narração, posso até importar um pouco mais ela e levar ela para o início do nosso slide. Perceba que toda vez que você vai ajustando o tempo do slide, é importante que você vá arrastando a sua narração para acompanhar, para depois não ficar perdido, tá? Então clico aqui no segundo slide e agora eu vou diminuir o tempo desse slide, que está com 5, eu vou colocar nesse caso aqui 4 segundos e a narração coube certinho aqui. Ao todo a gente está com 17 segundos, a gente precisa eliminar 2 segundos ainda desses stories. Então basta tirar 1 segundo de cada um desses últimos slides. Então clico aqui na narração do terceiro, arrasto aqui para o início, clico em cima do slide, venho aqui em cima, também vou colocar 4 segundos, clico aqui na última narração, alinho com o slide de cima, clico nele e também coloco 4 segundos aqui em cima. E agora a gente tem o total de 15 segundos aqui na parte superior direito. Fica atento em relação aos cortes, pois pode ser que acaba pegando um trechinho da frase anterior. Aí você faz os ajustes finais para ficar certinho o corte, tá? Como eu estou vendo aqui que na frase 2 tem no início e também no final. Na frase 3 também tem um pouquinho aqui do início e um pouquinho do final. E maravilha! Volta a agulha aqui para o início, vamos dar um play para ver como é que está ficando esse nosso story animado com a narração da Azur. Vou dar um play aqui. Que tal uma aula avançada de Canva, hein? Aprenda a fazer esta arte esportiva. Aula totalmente gratuita e disponível no YouTube. Só clicar no link abaixo e ótima aula. Show de bola colocar essa narração aqui no Canva, né? E agora para encerrar com chave de ouro a criação desse story aqui, que tal colocar uma trilha sonora? Para quem utiliza o Canva Pro, basta vir aqui em áudio e você poderia escolher qualquer outra trilha e adicionar aqui. Entretanto, eu vou utilizar uma trilha que eu baixei aqui no site Bensound. Eu tenho uma aula aqui onde eu falo a respeito de 3 sites com trilhas sonoras gratuitas. Se você quiser assistir essa aula, basta clicar no card que está aparecendo em cima ou no link na descrição. Então, aqui no Canva eu já havia feito o upload da trilha que eu baixei lá no Bensound. Uma trilha livre de direitos autorais. E para adicionar aqui no Canva também é simples. Basta dar um clique e automaticamente ele é adicionado em uma terceira camada ou segunda camada de áudio aqui do nosso vídeo. E olha que bacana. Já dentro do nosso tempo. A gente nem precisa cortar. A gente já havia estipulado 15 segundos. A trilha já entra com 15 segundos. Vou dar um play para ver como é que ficou. Olha só. Bom, já deu para ver que a trilha ficou um pouquinho alta. E demorou um pouquinho para entrar, pois tem esse silêncio no início. Então, eu vou dar um corte aqui no início. Vou levar a trilha aqui para o início do vídeo. Vou abrir mais ela aqui no final. E com ela selecionada aqui no canto superior direito, tem o ajuste do volume. Clico aqui no volume. E aqui eu vou baixar para próximo de 10. Eu acho que está mais que o suficiente. Então, agora eu vou dar um play para ver como é que ficou. Olha só. Que tal uma aula avançada de Canva, hein? Aprenda a fazer esta arte esportiva. Aula totalmente gratuita e disponível no YouTube. Só clicar no link abaixo e ótima aula. Show de bola, né? Animação, narração e trilha sonora de fundo. Tudo certo. Agora é só gerar um vídeo disso aqui. Basta subir aqui no canto superior direito. Clicar em cima de compartilhar. Clicar em cima de baixar. Automaticamente ele já fica aqui como vídeo MP4. Então, você clica em cima de baixar. Aguarda que o Canva finalize e gere esse arquivo de vídeo para a gente. Gera o artigo. Dou o nome para o meu artigo. Coloquei a extensão aqui V2. Clico em salvar no meu computador. Acesso a pasta onde está o arquivo. E vou abrir ele aqui para a gente ver como é que ficou. Deixa eu dar dois cliques aqui para abrir. Que tal uma aula avançada de Canva, hein? Aprenda a fazer esta arte esportiva. Aula totalmente gratuita e disponível no YouTube. Só clicar no link abaixo e ótima aula. Fala sério, né? Dicas bem legais para você cada vez mais tirar proveito do Canva. Essa é uma questão de você literalmente pensar fora da caixa. Combinar elementos e usar a sua criatividade ao seu favor. Como eu disse, aqui eu utilizei o Canva Pro, mas você consegue fazer isso também no Canva gratuito. Mas se você quiser conhecer todo o potencial do Canva Pro, desce aí embaixo. Clica no meu link na descrição para você ter acesso a 45 dias gratuitos da versão Pro do Canva. E se depois de 45 dias você não gostar, basta você cancelar. Mas da boa, tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Lembrando que os membros aqui do canal, no caso os designers Padawan, terão acesso a esse arquivo. Então Padawan, quer estudar esse arquivo? Dá uma olhada na comunidade lá no YouTube, que tem o link exclusivo para você. Então é isso, espero que você tenha gostado da aula e das dicas de hoje. E se você gostou e já sabe, deixa seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário, crítica ou sugestão. Considere se tornar um membro aqui do canal, são dois níveis de R$2,99 e de R$6,99. Mas apenas os designers Padawan tem acesso a conteúdos e benefícios exclusivos. Não quer ser membro aqui do canal e gosta do Canva? Tá tudo bem, aqui embaixo tem uma playlist só de conteúdo de Canva. Também vou deixar aqui do lado outras duas aulas para você continuar o seu aprendizado aqui no canal. Então como sempre, design de conversão, falando em design e ó, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais, fui!